Abertura 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 Se não vos e se sentir, de verdade, eu não vou ao mesmo. Pode morrer, pode ser mais forte, com o riquei em mim, quando a gente só me nostra. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, o que é a nascida? A vida do mundo sozinha Cigar o que é o teu amor A vida do mundo sozinha A vida do mundo sozinha A vida do mundo sozinha Obrigado.